E nesse vídeo, o lançamento da Zblaze Smartwatch Swing. É isso mesmo, esse smartwatch está chegando com ótimas funções e um preço muito bom. Vem comigo nesse vídeo para a gente falar sobre esse lançamento. Lembrando que na descrição, deixei essa loja aqui da AliExpress, que é oficial da Zblaze. Tem 96.3 avaliação positiva, é uma marca premium, você pode comprar sem problemas. Esse smartwatch está com a promoção de 44%, de 429, ele vai ficar por 240. Além de ter frete grátis, vou dar uma olhadinha aqui, tem mais um cupomzinho, 235 reais. Então, o smartwatch Swing, vamos falar um pouquinho aqui das características dele, que se destacam nele. A primeira é o GPS embutido nele, para poder você fazer seus exercícios, trilhas, caminhadas. Vamos falar sobre isso aqui. Bateria, que vai durar até 30 dias, outra característica que se destaca. E também, mais de 200 modos de Watch Faces. Desse aqui, para ver um pouquinho sobre ele. O smartwatch Zblaze Swing, ele tem GPS integrado, para você poder fazer as suas caminhadas, trilhas, exercícios e acompanhar nele mesmo. Tem 30 dias de bateria, modos de natação, tem aqui a certificação para você poder nadar. Tem outros que até dizem que tem prova d'água, mas não tem a certificação. Vê se tem. Tem aqui o monitoramento do coração, oxigênio, monitoramento do sono e o nível de estresse. Tem os aplicativos de exercício físico, são múltiplos. Display dele tem 1.69 polegadas. Tela Gorilla Glass, para aguentar mais pancada, vamos dizer assim. 200 modos de Watch Faces, são as telas aqui iniciais. São 200 opções. E processador aqui, chip Dialog. Aqui tem LED, plataforma Dialog 14695. Descer aqui mais um pouco. O sensor aqui atrás. O GPS. Vou falar um pouquinho aqui sobre o GPS. Para você poder não se perder nas suas caminhadas, trilhas. Você pode configurar o GPS e fazer as suas rotas, ok? Display aqui de 1.69 polegadas. Abriu aqui, voltando. 200 Watt Faces. Você vê que tem bastante opção. Várias cores, vários tipos. Pode personalizar, como você gosta. Aqui, certificação para natação, prova d'água, cronômetros. Vários tipos de esportes, corrida, bicicleta, vários aqui para você escolher. Ele vai mostrar aqui, o display, tudo que vai acontecendo. Tempo, batimento do coração, quanto, ou seja, andou, né? Quantas calorias perdeu. A hora aqui em cima. Show de bola. Aqui é o maturamento do oxigênio e do sangue. Batimentos cardíacos. Calendário. Tudo acompanha pelo aplicativo no celular. Os aplicativos de mensagens, ligações, faz chamadas também. Você pode receber, fazer chamadas por aqui. A bateria vai durar até 30 dias no modo econômico. 15 dias no modo com bastante funções, usando no dia a dia. Tem os aplicativos aqui também de música. Aplicativo despertador, de chamadas. Aplicativo de cronômetro, previsão do tempo. Monitoramento do sono. São vários aplicativos que vêm nele. Esse aplicativo que você vai conectar no celular. Você vai baixar ele no Android ou na Apple Store. The Blaze Fit App. Você vai baixar ele para poder utilizar, ok? Então, esse é o lançamento do The Blaze. As coisas que a gente viu aqui que mais se destaca nele é o GPS. GPS. Que vai... Nesse preço, nessa faixa de preço, dificilmente... Muito raramente você vai achar um smartwatch com GPS. Então, ponto positivo aí para ele. Bateria boa também. Vai durar até 30 dias. E monitoramento da saúde em 24 horas. São esses os destaques desse smartwatch, ok? Se você gostou, deixei na descrição o link. Você pode entrar. Se você quiser comprar, compre direto na AliExpress. Loja qualificada. E está com frete grátis. Lembrando que na descrição deixei cupom de desconto. Que você pode colocar na hora da compra. E conseguir ainda mais uma promoção. Ok? Se você gostou, dá o like no vídeo. Se inscreve e compartilha com alguém. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.